Olá pessoal, tudo bem? Como que tá a semana de vocês aí? Começou uma semana ótima assim, não? Muita energia? Aqui em Fulitiba tá bem frio hoje, né? Tô gravando um vídeo aqui em domingo, né? Tá bem frio, bem frio mesmo. Eu tava aqui brincando com meus videogames aqui, né? Não sei se vocês conhecem essa belezura aqui, ó. Não é todo mundo que conhece o Geoport. Se vocês gostam de videogame, pode ser que eu traga pra vocês, deixa nos comentários aí. Se vocês quiserem, eu posso trazer numa quinta-feira e mostrar pra vocês como que ele é, alguns jogos. Tá bom? No vídeo de hoje, eu vou trazer pra vocês um plugin que gera outros plugins, de maneira bem fácil e sem programação. Você não precisa ser programador pra fazer isso. Tá bom? Ó, e antes de começar o vídeo, eu peço pra vocês se inscreverem no canal e compartilharem com os amigos. Falta dois, dois inscritos pra gente chegar em 600. Olha só, a marca de 600 inscritos já, hein? Então bora lá pro vídeo. Aqui é minha telinha inicial, né? Eu já dei um reset nela como costume. Tá zeradinho. E aqui, ó, em plugins, temos aqui o nosso plugin, criar plugin. Como que ele funciona? A gente vai vir aqui em adicionar novo, pra gente instalar ele, né? Vamos colocar aqui na busca o nome do pluginzinho aqui, ó. Vou pegar ele aqui, ó. Instalar. E é o nome dele aqui, ó. Plugin Inception. Vai vir na busca aqui, ó. Adicionar novo. Em teu caso, né? Porque no meu caso tá instalado já. Em teu caso. É, tá aqui, ó. Plugin Inception. Tá aqui, já tá ativado, tá? É um plugin novo. Na verdade, não é novo, né? Mas tem pouca gente que usou ele. Tem 4 mil instalações ativas. E lembrando que se você não lembrar dos nomes dos plugins que eu indico aqui, você pode vir em favoritos. Clicar em favoritos aqui, ó. Digitar meu nome. E clicar em pegar favoritos. Aqui tem todas as listas, a lista dos plugins que eu indico nos vídeos, tá? E alguns que eu não fiz vídeo ainda, mas são plugins que eu uso no meu dia a dia. Fica bem fácil. Então, depois de você ter instalado o plugin Inception e ativado, vai aparecer aqui embaixo. Criar plugin. Você vai clicar aqui, ó. E vai colocar o nome do plugin. Nesse exemplo de hoje, eu vou fazer um plugin que remove essa logo aqui, ó. Do WordPress. Mas assim, eu não sei programar. Como que eu peguei esse código pra gerar esse plugin? Eu vim aqui nesse site aqui, ó. EZIT ou INZIT. É WP. E aqui ele tem uma biblioteca gigantesca de... Todos esses títulos aqui é um código que pode gerar um plugin. São chamados de SNIPET ou SNIPET. Eu não sei pronunciar direito, mas eu acredito que esteja por aí. Tá? Você pode escolher aqui qual que você quer, né? E clica aqui, ó. Por exemplo, num título aqui, ó. Clica aqui. E ele vai gerar um código aqui embaixo, ó. Um código. E você vai copiar esse código. É bem facinho. Eu já deixei separado um aqui, ó. Que é o que remove a logo do WordPress. Tá aqui já separadinho. Então, a gente vai vir aqui no nosso plugin. Vai colocar o nome do nosso nome do plugin, né? Remove logo do WordPress. A slug não precisa. A URL do plugin também não. Aqui, ó, a descrição. Que, na verdade, ela já vai estar hospedada aqui no nosso computador, né? Não vai estar hospedada em outro lugar. Descrição do plugin. Remove a barra do WordPress, que eu coloquei aqui. A versão é 1.0. Cada vez que você altera o plugin, eu aconselho você a colocar o nome aqui. 1, 2, 3, depois 2.0. E assim por diante. Sempre quando você mudar ele, fica mais fácil, né? Fica mais... Mais fácil pra você visualizar e as pessoas que você compartilhar. Também visualizarem as mudanças. Aqui em Altura eu vou colocar meu nome. Já tá aqui. Embaixo não precisa mexer. E vamos clicar aqui, ó. Crigue um plugin e ative-o. Pronto, tá aqui, ó. Às vezes, quando você tenta alterar o plugin aqui, desse jeito, ativado, ele não funciona. Então, eu recomendo que você venha em Plugins Instalados. Desative ele. Tá aqui já, ó. Aqui, desative. Vem aqui agora em Editor de Plugins. Acha ele aqui, ó, nessa listinha. Remove o logo do WordPress, selecionar. E aqui você vai colar aquele código que ele pegou no WordPress aí. Opa! Chegou aqui, ó. Esse código aqui. É uma fuga. Function. Dá pra fazer isso também jogando na Function ou no WordPress? Dá. Só que se você trocar de template, você perde. Então, aqui é bem mais prático, porque você não vai perder nada. Clica aqui em Atualizar. Plugins, vamos ativar ele. Tá vendo que a logo do WordPress tá aqui, né? Ela vai sumir. Vamos aqui ativar. Tô olhando. Ela já vai sumir quando ativar. Tá vendo? Muito prático, né? E você pode compartilhar esse plugin com seus amigos, com o pessoal da empresa, né? É um plugin muito bom e você pode usar ele com outras ferramentas. Como, por exemplo, o Elementor, o Elementor Pro, o Elementor Custom Skin, o ACF, entre outros. Essa semana eu quero trazer pra vocês um tutorial, uma videoaula sobre o ACF. Eu acredito que sexta-feira agora, depois de amanhã, eu vou trazer pra vocês um tutorial, né? Uma videoaula sobre o ACF. Que é bem interessante mesmo. O ACF é bem poderoso. Então, aqui, ó. Só lembrando, se você quiser a biblioteca, você vem aqui e pega alguns snippets que se interessam, né? Se você não sabe falar inglês, você pode clicar com o botão direito e aqui, ó, em Traduzir. Aqui eu tô usando o Firefox, mas no Chrome tem, tá? No Chrome ele tem essa opção de traduzir. Aqui no Firefox não tem essa opção. Talvez ele tenha aqui do lado. Eu quase nunca uso o Chrome, né? O Firefox. Eu deixo o Firefox só pra fazer os vídeos pra vocês. Então, realmente eu não sei se tem essa função aqui. Mas no Chrome eu sei que tem. No Chrome eu tenho certeza que tem. Então, você clica com o botão direito e vai em Traduzir. Daí ele vai traduzir pra vocês a página, tá? Daí você pode ver o que cada um aqui faz, cada item faz. E é só pegar, clicar ali. Pega o campinho aqui, ó. A função. E cola lá no teu plugin. Tá bom? Então, era isso, pessoal. Era um vídeo bem rápido, uma dica de plugin. E lembrando que toda quarta, quinta e sexta tem vídeo. Às 11 horas da manhã. As quartas são dicas de plugins, ou dicas rápidas. As quintas são vídeos de tecnologia. E as sextas-feiras são vídeo-aulas tutoriais. Tá bom? Então, até mais, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho